O deputado Nicolas Ferreira fez coraçãozinho para a turma da CUT que estava lacrando para cima dele e também deu tchauzinho, beijos e ainda falou, o amor venceu, a turma da CUT não ficou muito satisfeita. O deputado então continuou e cumprimentou policiais e também cidadãos que estavam nas ruas falando com ele. Assista o vídeo. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal e não esqueça de assinar, assinar o sininho de ativar o sininho de notificações. Eu sou o Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco e isso aconteceu em Brasília. Até a próxima. Tchau!